Chopin a Fogo, Júlio Neres, valeu! Luiz Busquem e Leonardo Bosco Tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra vincar aí Manuel Bandeira ou Manuel de Barros? Manuel de Barros Severina Chiquichique ou Chiquita Bacana? Severina Chiquichique Aquelas ou Aquiles? Aquelas O Pagador de Promessas ou Deus e o Diabo na Terra do Sol? O Pagador de Promessas Calça ou Calçada? Calçada Trabalhar com educação de gente ou dar trabalho pra gente sem educação? Dar trabalho pra gente sem educação Cartola ou Nelson Cavaquinho? Cartola Ai que vontade de gritar seu nome bem alto e ao infinito Jesus Saramandaia ou Saramago? Saramago Paulo Malupe ou Antônio Carlos Magalhães? Paulo Malupe ou Antônio Carlos Magalhães? Escol ou Escuta? Escuta O Vigilante Rodoviário ou Vila Sésamo? Vila Sésamo Fazer história ou contar histórias? Fazer história Você prefere ser completamente são e acreditar que é louco Ou ser completamente louco e acreditar que é são? Prefere ser completamente louco E aí gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo E se inscreva no canal Até a próxima Vila Sésamo Obrigado.